Oi, eu sou o Wagner, esse é o canal Traje Cômico, e antes de mais nada, eu queria só pedir pra você escutar rapidinho o CD da minha banda de rock. É só clicar no card que tá aparecendo, você vai pra playlist com todas as músicas do CD, e agora sim, vamos pra análise de hoje. O quarto episódio de Tokyo Ghoul Re nos trouxe inúmeras revelações importantes sobre a história. Nós descobrimos que são Ghouls que controlam a CCG. Descobrimos quem é o tal do rei de um olho só. Descobrimos a existência de uma terceira raça, que não é exatamente nem Ghoul e nem humana, e mais importante, descobrimos toda a verdade sobre Arima, o investigador mais fodão de todos. Mas antes disso tudo acontecer, o episódio começa desesperadoramente lento. É sério, foram praticamente 30 segundos mostrando uma borboleta voando, crianças correndo, e eu só conseguia pensar, porra, como se vocês tivessem tempo pra ficar fazendo cena bonitinha e contemplativa desse jeito. Mostra logo a história, caralho, não vai dar tempo de adaptar tudo. É claro que depois tudo isso acabou fazendo sentido, mas mesmo assim eu fiquei angustiado. Depois da abertura, sim, nós voltamos pro ritmo frenético de sempre em Tokyo Ghoul Re, que retomou exatamente de onde o episódio 3 havia parado, com a chegada do Gourmet ao campo de batalha. Ele fez ali uma baguncinha e ajudou a equilibrar as coisas pro time dos Ghouls. Em outro núcleo, nós temos Nishiki, que revela estar há muito tempo procurando pelo cientista maluco que criou o Kaneki. Só não fica muito claro o motivo disso. Nós vemos que a supergêmea não sabe muito bem quem ele é, mas como é conveniente, os dois acabam se aliando pra se vingar do doutor. O velho chama suas cobaias pra protegê-lo, mas também acaba sendo ajudado por uma dupla de Ghouls do clã dos palhaços que aparece por ali aleatoriamente. Eu realmente não sei de onde esse zarolho aí saiu, mas eu percebi que o Nishiki tinha alguma intimidade com essa menina. Então eu pesquisei pra saber quem ela era e descobri que a Roma era uma antiga balconista da Anteiku. E enquanto mais uma luta começava, o anime nos leva pro terceiro núcleo, com Takizawa, Amon e Madu, contra o Esquadrão Quinks. Aqui acontecem muitas loucuras, começando pela personalidade desse merda aí, que aparentemente deixou de ser completamente egoísta, e agora pensa um pouco nos companheiros, já que ele tá muito focado em encontrar a Mutsuki. Os dois ficam lutando por um tempo, mas quando o líder do Esquadrão Quinks finalmente vai vencer, a Madu aparece pra salvar o Takizawa. Tem um pequeno flashback que mostra a Madu se lembrando que o Takizawa era meio frustrado por sempre ficar em segundo lugar imediatamente abaixo dela. Era pra isso gerar algum tipo de comoção e fazer com que o sacrifício dela tivesse algum peso, que nem eles tentaram fazer no episódio passado com aquele cara que teve o rosto destruído, mas novamente não funcionou nem um pouco. Até porque já dá pra entender que ela se sente meio responsável pelo que aconteceu com o Takizawa, e acabou deixando se levar pelos sentimentos nessa hora. Mas talvez eu tenha cagado pra tudo isso porque eu não gosto nem da Madu e nem do Takizawa. É uma possibilidade. E pra completar o time mais merda do anime, o Amon se coloca na frente dos dois pra deixar o Takizawa fugir com o Amado e levá-la pros seus companheiros Goos. Afinal, salvar a vida de um Go, como o Amado fez, é um crime muito grave. Além de ela tá muito ferida, então, sei lá, parece que o jeito vai ser transformar ela em Go também. E aí o anime ficou alternando entre essas três lutas. A primeira a acabar foi a do laboratório. O confronto parecia equilibrado, mas o Goo Zarolio acabou ficando louco e fugiu em uma cena que claramente era pra ter sido engraçada. Depois teve a luta do Amon contra os Quinks, em que ele tava perdendo, mas aí ele despertou seu Kakuja, mostrando que ele é um canibal, e foi suficiente pra que ao menos ele conseguisse escapar dali. Destaque pra cena em que ele se lembra do Kaneki, e parece finalmente entender melhor sobre a divisão do mundo entre Goos e humanos. E no terceiro núcleo, parece que as coisas também terminaram bem pros Goos, com todos se reunindo no final pra sair dali nos barcos que chegavam com o pessoal da família do Gourmet. Só o Amon que parece ter ficado pra trás. O pessoal da CCG continuou de pé também, mas por algum motivo, eles pararam de lutar e deixaram todos os Goos irem embora. E é agora que a gente começa a entrar na parte que importa da história, com os dois pica-grossa da CCG se enfrentando. Esse cara leu o livro da Eto e ficou maluco, percebendo que o livro falava exatamente sobre o clã Washu, do cara que foi o seu colega de trabalho por anos. E dessa forma, ele meio que descobriu que o Johnny Depp era um Gool. É claro que ele não tinha certeza disso, né? Ele só viu num livro. Mas ele preferiu não arriscar e deu um tiro na testa do seu companheiro, torcendo pra que ele tivesse errado e que tivesse apenas assassinado um inocente. Mas obviamente ele tava certo sim, e o cara era mesmo um Gool. Pois é, a CCG, organização montada com o intuito de aniquilar os Goos, era controlada por eles próprios. O fato é que agora essa organização tá uma bagunça com os seus principais líderes morrendo e pessoas novas assumindo o poder. Nós descobrimos que aquele cara que fez a máscara do Kaneki faz parte do tal grupo especial V, e que agora o velho líder dos palhaços que a gente viu preso na primeira parte da temporada tá solto. E parece que no fim das contas o Johnny Depp acabou morrendo mesmo, assim como o velho que liderava os Washu, e quem assumiu o lugar deles foi esse cuzão aí. E esses muito provavelmente devem ser os verdadeiros vilões do anime daqui pra frente. Enquanto os Goos, liderados pelo Kaneki, devem voltar a ser o time do bem. O que nos leva pro ápice do episódio. O Arima já tava morrendo quando enfrentou o Kaneki, e isso se dá por causa da sua verdadeira origem. O maior investigador de todos, na verdade, não é um humano. Mas ele também não é um Go. Ele explica que nem todo filho de humano com Go, acaba resultando em Goos de um olho só. Na verdade, é muito raro que isso aconteça, pois a maioria nasce como humanos praticamente normais, porém com habilidades físicas super desenvolvidas. O problema é que esses humanos acabam tendo a vida muito mais curta, por isso, apesar de parecer jovem, é como se o Arima já fosse um idoso. Ele até revela que sofre de glaucoma, que já havia perdido a visão do olho direito, que já tava começando a perder a do olho esquerdo, e que já tinha passado da sua validade. Enfim, existe um lugar chamado de Jardim Ensolarado, onde essas crianças, filhas de Goos com humanos, são criadas. Dali saíram vários investigadores especiais. E além de descobrirmos que o Arima nunca foi um humano, apesar de também não ter sido um Go, nós ficamos sabendo de algo ainda mais importante, o seu plano pra pacificar os dois lados. Junto com Aeto, ele criou essa história do rei de um olho só, que era o próprio Arima. E desde o começo, o objetivo dele era que um Go pudesse matá-lo pra assumir esse título, trazendo de volta a esperança pros Goos, e meio que impondo um respeito mesmo, por ter derrotado o cara mais fodão da CCG. E ele já sabia que a pessoa que precisava matá-lo era o Kaneki. Por isso, ele mesmo tirou a própria vida e disse que o Kaneki deveria assumir o crédito pela sua morte. Ele ainda deixou algumas instruções com o tal de Taki, ou Taki, sei lá, que aparentemente estava junto com o restante dos Goos. E antes de partir, o Arima disse que se odiava por sentir que tudo que ele fazia era tomar dos outros, e que agora, em sua morte, ele finalmente sentiu que foi capaz de entregar algo pra alguém. E aí nós vimos que era ele com aquela borboleta azul lá no começo do episódio, só pra justificar o simbolismo. E antes do episódio acabar, tivemos ainda a Mutsky sendo encontrada naquela caverna, coberta de sangue e com alguns membros destruídos pelo chão. Aparentemente, ela matou o torso, né? E é isso. Pelo preview, parece que no próximo episódio, nós finalmente veremos o Kaneki de volta pro lado dos Goos, e claro, mais um pouco de ação também. E aí, o que é que vocês acharam das revelações? Tóquio Gol finalmente tá começando a fazer sentido? Dizem nos comentários. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha se divertido. Antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante, me ajuda demais. Também me ajuda se você compartilhar o vídeo, e é claro, se você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Também pode me seguir nas outras redes sociais, todos os links estão ali embaixo na descrição do vídeo. Agora sim, eu vou indo, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui, valeu, até mais, fui! Me deixa e não adianta procurar se Não sou visível no seu olhar Estou perdido no meio deste caos Não me procure, não vejo quem eu me também neste lugar Preciso de salvar de mim